Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o vídeo mais pedido Mastercard Black Ultravioleta Nubank versus C6 Bank Carbon Mastercard Black Qual dos dois leva vantagem? Qual é o melhor? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Kenio Borba, eu falo de Minas Gerais e eu venho aqui mais uma vez dizer para vocês que eu acompanho esse canal Cartão de Crédito Alta Renda com o nosso querido amigo Leandro Vieira eu assisto as lives todos os dias e tenho aprendido muito, melhorado muito a minha educação financeira desde quando eu entrei como membro deste canal há cerca de dois anos e hoje eu venho apresentar para vocês que seguindo as dicas do nosso querido Leandro eu recebi o cartão Dux do BRB, do Banco de Brasília o cartão Dux está entre os dez melhores cartões do mundo é isso aí pessoal, acompanhe o canal, siga as dicas do mestre que vocês só têm a ganhar um grande abraço, fiquem com Deus Os membros inscritos pediram, tá aí o vídeo para vocês Nubank versus C6 Bank Qual é o melhor? É sobre este assunto que nós vamos destrinchar agora vamos lá então? Começar com C6 Bank Carbon Black do C6 Bank, veja C6 Bank, você tem que abrir a conta solicitar o cartão após a conta ser aprovada se o cartão for aprovado pela Análise de Crédito você terá o Black do C6 Bank ou através também de um investimento de R$10.000 aplicado no CDB 102% do CDI do C6 Bank R$10.000 dá upgrade ao cartão Black do C6 Bank, tá certo? O cartão te dá 2.5 pontos a cada um dólar gasto e os pontos nunca expiram você tem aí até seis cartões adicionais inteiramente grátis para clientes Carbon do C6 Black o cartão te dá quatro acessos inteiramente grátis junto à sala VIP do programa Lounge Key tanto para o titular quanto para os seis cartões adicionais inteiramente grátis o total de 28 acessos por ano sem pagar nada por isso o cartão te dá ainda três tags de pedágio pelo benefício de ser um cliente Carbon ainda o cartão é múltiplo débito e crédito e você ganha cashback usando a versão crédito do C6 Bank o cartão te dá acesso à sala VIP da Mastercard Black Aeroporto de Guarulhos no Terminal 3 a sala VIP 1 e a sala VIP Express tanto você titular quanto os seis cartões adicionais que você tem entram inteiramente grátis sem pagar nada por isso você pode trocar os pontos átomos do C6 Bank por cashback ou ainda isentando a anuidade da fatura pelos gastos mensais ou através de investimentos conforme a nova regra do cartão Black do C6 Bank através de 50 mil investido ao C6 Bank você isenta a anuidade para sempre do cartão desde que o dinheiro esteja mantido ou investimento ao C6 Bank se você tiver gastos mensais de 8 mil ou mais isenta a anuidade 100% do cartão também vamos supor que você tenha 50 mil investido no C6 Bank e quer pedir o sétimo, o oitavo cartão adicional os cartões também se mantêm grátis sem anuidade você só vai pagar a emissão do cartão no caso do sétimo cartão e o oitavo cartão adicional porém todos teriam também acesso à sala VIP do programa lá onde aqui o spread do cartão, a taxa PTAX é de 4% no exterior tá certo? portanto estes são os benefícios do cartão Black do C6 Bank lembrando que você pode transformar os pontos em cashback e transferir os pontos para os parceiros conforme eu vou mostrar para vocês agora veja você pode transferir os pontos para os parceiros Latam Pest, Tudo Azul, Smiles e Tap Miles na Latam você precisa de 10 mil pontos para transferir para Latam Tudo Azul você precisa de 5 mil pontos para transferir para Azul Smiles, 5 mil pontos Smiles e na Tap 20 mil pontos, tá certo? mas se você quiser trocar por cashback você pode também 5 mil pontos átomos equivale a 125 reais e 10 mil pontos átomos equivale a 250 reais você ganha esse cashback na sua conta e assim você também pode usar para pagar anuidade anuidade de cartão 12 parcelas de 85 reais podendo car livre conforme eu já expliquei para vocês através de cashback você pode trocar os pontos para o cashback e isentar a anuidade do cartão ou ainda através de gastos mensais 8 mil ou mais ou através de 50 mil aplicado no C6 Bank isenta a anuidade para sempre do seu cartão enquanto os 50 mil estiver ativo ao C6 Bank este é o Atomos este é o C6 Bank Black Carbon agora vamos ao Nubank Ultravioleta veja o Nubank Ultravioleta é um cartão feito de metal ele é um cartão mais sofisticado podemos dizer assim que é um cartão realmente top, top, top no entanto, o cartão do Nubank ele te dá os seguintes benefícios veja o cartão te dá 1% de cashback em todas as suas compras que você fizer com o seu Nubank Ultravioleta de metal o dinheiro parado na conta através do cashback adquirido através do cartão Black do Nubank equivale a 200% do CDI e você pode transferir o cashback para a Ace Invest by Nubank que é a corretora do Nubank ou ainda usar da forma que você quiser esse dinheiro que você adquiriu através do cashback ou ainda trocar por milhas aéreas a cada 3 centavos de cashback do Nubank equivale a 1 milha Smiles o cartão só te dá a possibilidade para transferir através do programa Smiles não te dando a possibilidade de participar de outros programas parceiros como lá tanto da Azul, Livelo entre outros mais o cartão não tem nenhum cartão adicional portanto é somente o titular o cartão não te dá acesso a nenhuma sala VIP do programa lá onde que todos os acessos são pagos pelo cliente ou seja, se você tentar entrar em uma sala VIP nacional ou internacional pelo lounge key você vai pagar 32 dólares por acesso já o cartão do Nubank Mastercard Black Ultravioleta ele permite que o titular do cartão entre na sala VIP da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos Terminal 3 e Mastercard Black Express também no Terminal 3 somente o titular se você levar uma acompanhante maior de 12 anos você vai pagar 130 reais por acesso limitado a 3 acompanhantes pagando 130 reais tá certo? por não ter cartão adicional os acompanhantes pagariam 130 reais já um acompanhante até 12 anos não pagaria a entrada da sala VIP da Mastercard Black tá ok? o cartão cobra anuidade 12 parcelas de 49 reais podendo ficar livre da anuidade também veja o cliente fica livre da anuidade com gastos média mensal de 5 mil reais nos últimos 3 meses de fatura ou mantendo 150 mil investido junto a Ace Invest by Nubank ou até mesmo nos investimentos que tem no Nubank que rende 100% do CDI e outros fundos que vão ser lançados junto ao aplicativo do Nubank neste momento você teria que manter 150 mil investido no Nubank ou na Ace Invest by Nubank pra ficar livre dessa anuidade ou com gastos mensais 5 mil reais todos os meses fechando 5 mil em média você não paga a anuidade do cartão do Nubank 12 parcelas de 49 reais é uma das menores anuidades de um cartão Black realmente é uma das menores anuidades no entanto vocês viram os benefícios que tem para o Nubank Ultravioleta Black e o que tem de benefício para o C6 Bank que é de plástico emissão mas recheados de benefícios agora vamos colocar os dois juntos e destrinchar qual é o melhor veja cashback 1% o C6 Bank é 2.5 no entanto a conversão entre o cashback do C6 Bank e o Nubank dependendo do momento da conversão que é feita no caso do C6 Bank do dólar e do Nubank que é cashback os dois praticamente empatam ou o C6 Bank leva vantagem pois ele permite você trocar os pontos também por cashback vamos fazer uma continha simples assim para vocês entenderem se o dólar tiver 5 reais e você ganha 2.5 pontos no Black do C6 Bank então você pega 10.000 reais você divide por 5 e multiplica por 2.5 você teria então 5.000 pontos átomos do C6 Bank se você vender os pontos por cashback você teria então no C6 Bank a 125 reais então convertido em cashback no caso pelo C6 Bank no Nubank gastando 10.000 reais convertido a 1% você teria então 100 reais de cashback transformado na conta do Nubank o dinheiro parado lá rende 200% do CDI para você ter aí uma boa receita teria que manter o dinheiro parado por longos prazos mas porque você sabe muito bem que quanto mais tempo dinheiro parado na conta menos imposto você paga podendo pagar aí 22.5% de imposto sobre os CDBs que rende 100% do CDI e 200% do CDI também então você pagaria essas taxas aí beleza? então é a conversão entre o C6 Bank e o Nubank pontos 2.5 1% de cashback rende 200% do CDI parado lá e do C6 Bank você pode converter por cashback também ou por milhas aéreas milhas aéreas o Nubank converte apenas para Smiles no C6 Bank você tem a possibilidade de transferir para Latam Pass Tudo Azul Smiles e TAP dando maior poder para o cliente escolha de companhias aéreas neste caso o C6 Bank leva vantagem os pontos nunca expiram o cashback do Nubank nunca expiram os dois empatam anuidade do cartão 12 de 85 para o C6 Bank 12 de 49 para o Nubank o Nubank leva vantagem na anuidade do seu cartão Black contra 85 do C6 Bank designer do cartão metal para o Nubank plástico para o C6 Bank o Nubank leva vantagem para esse modelo lindíssimo do cartão Black contra o Black do C6 Bank de plástico cartões adicionais o Nubank não tem o C6 Bank tem seis cartões grátis para seus clientes acesso à sala VIP Lounge o Nubank não te dá nenhum acesso é zero acesso para o titular e zero acesso para os adicionais se tivesse no C6 Bank o titular tem acesso grátis quatro acessos por ano e os adicionais os seis totalmente grátis também acesso grátis para os adicionais o Nubank perderia aí duas vezes titular e adicional o C6 Bank dá um prêmio para o cliente três tags grátis para passar pelos pedágios sem pagar mensalidade o Nubank não te dá nada portanto o C6 Bank leva vantagem o programa Atomos do C6 Bank é mais robusto tem mais produtos tem mais parceiros e tem mais troca equivalente aos seus pontos Atomos ou cashback dando aí ao C6 Bank a melhor posição de compras de produtos troca ganho de cashback usando o seu shopping diferente do Nubank que não tem esses grandes parceiros neste momento com o seu shopping o cliente do C6 Bank tem a possibilidade de dar o downgrade ao seu cartão diretamente no aplicativo tanto o upgrade quanto o downgrade para o cartão no momento que ele quiser dando o downgrade para o standard por exemplo que não cobra anuidade no débito e no crédito e tem cashback no débito e no crédito portanto o C6 Bank leva vantagem também neste quesito de dar o downgrade ao cartão e o upgrade no seu aplicativo o C6 Bank necessita de abrir uma conta para solicitar o Black Carbon o Nubank se o cliente quiser só ter o cartão ultravioleta Mastercard Black ele pode sem necessidade de abrir a conta no caso ter a conta corrente do Nubank então neste caso o Nubank é mais fácil para solicitar o cartão neste caso o Nubank leva vantagem o saque com o cartão do Nubank é cobrado no débito e cobrado no crédito no C6 Bank o saque é grátis no débito e é cobrado no crédito portanto o C6 Bank leva vantagem o spread o Ptax o Nubank cobra 4% o C6 Bank cobra 4% os dois empatam internacional de modo geral o C6 Bank tem a melhor performance no cartão Mastercard Black pois ambos tem os mesmos benefícios pela bandeira Mastercard Black que eu vou dizer para vocês agora veja Salavip Lounge Key o Nubank cobra 32 dólares por acesso o C6 Bank é grátis 4 por cada cartão Salavip Guarulhos o Nubank permite grátis o titular não tem adicionais o C6 Bank entra grátis o titular e os adicionais seguro de viagem seguro médico global service seguro de automóveis cancelamento de viagem perda de bagagem concierge Boeing Wi-Fi price hits ofertas internacionais proteção de compra seguro garantia estendida original roubo em caixas eletrônicos e surpreenda a Mastercard esses são os benefícios que o cartão do Nubank tem Mastercard Black e o C6 Bank Black também no entanto a diferença nesses benefícios é apenas a Salavip da Mastercard Black e a Salavip do Lounge Key onde o Nubank só entra o titular e paga as entradas do Lounge Key o C6 Bank entra o titular e os adicionais na Salavip da Mastercard Black e também na Salavip do Lounge Key grátis 4 acessos por ano por cada cartão total de 28 1 titular e 6 adicionais tá certo? tá aí pra vocês a comparação dos dois cartões o C6 Bank leva vantagem é o melhor cartão Black entre Nubank Ultravioleta e C6 Bank tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para esse abraço então Clédson Almeida um grande abraço Adriano Macau um grande abraço Felipe Brígido um grande abraço Valdir de Oliveira um grande abraço Rosendo Tosué um grande abraço Ronaldo Ferreira um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo vem com Deus Transcrição e Legendas por Quintena Coelho